O caminhão tombado viajava sentido a Novo Oriente de Minas O motorista e passageiro tiveram ferimentos leves, segundo a polícia rodoviária No automóvel, o condutor e duas vítimas foram socorridos por equipes do SAMU Militares do Corpo de Bombeiros também ajudaram a tirar as vítimas das ferragens A guarnição imediatamente compôs a viatura e veio para a ocorrência pois, segundo os relatos solicitantes, teria a vítima presa às ferragens Chegando no local, já tinha uma equipe do SAMU, da Polícia Militar já tinha iniciado atendimento Quando chegamos na ocorrência, haviam cinco vítimas porém, duas do caminhão estavam bem, duas conscientes e as três do automóvel estavam um pouco mais graves Os dois passageiros do automóvel já teriam sido retirados estavam fora do veículo, estavam conscientes também, orientados estavam sendo tratados pela equipe do SAMU e o motorista do automóvel estava em estado mais grave José foi ao local da batida na MG 409 Ele conhece o motorista do carro O condutor levava passageiras para tratamento de saúde em Teóflotone quando o acidente aconteceu Estava levando a mulher para fazer tratamento, a grã, a grã, a grã e a filha vai com ela, porque a filha é deficiente, tem problema e ela não deixa sozinha em casa Aí acompanha, deixa na casa com a filha dela e vai para a rua para fazer tratamento, porque ela sempre passa mal tem problema de falta de ar Aí ele é que leva ela sempre Mas é um cara muito bom, ele nunca faz nada errado Um cara tipo assim, essa faia aqui eu acho que não foi dele A polícia rodoviária fez levantamento sobre o local da batida entre o caminhão e o carro O militar diz não ter falado com um dos motoristas para saber o que aconteceu Segundo o condutor do caminhão, quando transitava sentido crescente da via ou seja, Teóflotone a Novo Oriente aqui no local, aproximadamente a 2,5 km o veículo celta que fazia o sentido inverso segundo o motorista, ele acha que o condutor do celta perdeu o controle direcional do veículo vindo a colidir na lateral do caminhão O impacto foi tão forte que o caminhão veio a capotar e o veículo veio a sair da pista De acordo com levantamentos da Polícia Militar Rodoviária esse trecho da MG409 acontece em acidentes graves por conta do comportamento de risco dos motoristas O asfalto aqui é novo o local é de pista, é curva, bastante sinuosa e ocasiona isso aí o pessoal acho que empolga pelo asfalto estar novo imprime a maior velocidade no veículo ocasionando aí esse tipo de acidente Para evitar risco de novos acidentes Os militares do Corpo de Bombeiros limparam o óleo na pista A gente vai tentar aqui tirar o óleo da pista através de alguns produtos Se a gente não conseguir com pó de serra a gente coloca terra mesmo para não deixar o óleo para evitar que oporra outros acidentes